Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá E eu tava aqui mexendo nas minhas coisas, né No computador, assistindo uns vídeos no Youtube Que eu sempre faço isso de costume São quase 4 horas Só que eu percebi que eu tô procrastinando Pra não fazer uma coisa que eu tenho muito que fazer Tenho muito, eu não sei se eu tenho muito Mas que eu quero muito fazer, que é o quê? Academia E isso é uma coisa que eu quero muito fazer Há bem uns 10 anos já que eu quero muito fazer essa coisa Eu sempre tô procrastinando Já fazem 10 anos consecutivos Que eu tô tentando, mulher, mas eu não consigo E eu falei no meu festival promessas Que eu ia fazer esse ano Ter um estilo de vida mais saudável Esse globo o quê? Academia, alimentação, tomar sol Tomar sol por quê? Eu tô sentindo que eu tô precisando um pouco de vitamina D É D ou é C ou do sol? No meu caso é o ômega 3 da ova do pê Vem, eu posso falar um pingo de sol Já começa toda a crema Isso é bom, né? Já começa a cremelar aqui o sol Mas enfim, vamos lá Eu tenho uma história longa com academia Com a reação Porque é uma coisa que eu sempre quis Eu sempre amei gente Mas eu não consigo Eu acho que tem assim São divididas duas categorias de pessoas As que conseguem ser fitness E as que nunca vão conseguir Elas podem tentar Mas elas nunca vão conseguir Dar qual me encaixo Eu aposto que você aí também, né mulher? Porque todo mundo que eu conheço é assim Eu conheço raras pessoas Umas pessoas diferenciadas Elas são um pouco diferenciadas Elas que conseguem ser fitness o resto da vida Você conhece a pessoa Ela já é fitness Ela vai morrer fitness Ela pode ter 55 anos Que ela tá com a barriga trincada Todas as vezes que eu tentei fazer academia Eu entrava, passava Me matriculava sempre Ia pra academia Quero fazer academia Me matriculava Passava um mês e desistia Não sei Não sei se é porque Eu nunca tenho alguém Pra malhar comigo Porque eu acho que tem um amigo ali Incentivando Vai mulher, bora Bota a pesa aí nessa bagaça Com minha preguiça Alá, cabraço Ei, Almeida Que tem? Se tiver alguém Te puxando É mais fácil Eu não sei vocês que malham Se é que tem alguém aqui do Bode de Malha É mais fácil quando você tem um parceiro Alguém pra fazer isso com você Porque sozinho eu não consigo Outra coisa Alimentação Alimentação é algo caro E bizarro Pra você se alimentar bem Pra você ser uma pessoa Com aquele abdômen tricadinho Igual já é antes Você tem que comprar Peitos de frango Peitos de peru Ricó Cream cheese de Filadélfia Óleo de peroba Balistia Tapioca Maisena Não, maisena não Comer tudo que a Gabriela Pulguese come Só que a Gabriela Pulguese é rica E a gente é crassi ser Não vai me conseguir nunca Outra coisa Caraca Você tem que ter rotina E eu sou uma pessoa Completamente sem rotina Eu não tenho hora pra dormir Hora pra acordar Hora pra almoçar Eu não vou conseguir ter uma hora Pra ir na casa E eu não tô conseguindo Por exemplo Ontem Anteontem Fui e fiz a minha primeira aula experimental Com o Vinícius Vinícius já é uma pessoa Meio do time do Léo Stronda Que piada infame Eu fui a noite No outro dia Eu passei o dia me lastimando Porque aquilo vira um peso na sua vida Passei o dia inteiro Da hora que eu acordei Meu Deus Até a hora que eu fui dormir Só Deus sabe Era o dia inteiro me lastimando Eu preciso ir na academia Mas eu não consigo Eu preciso Mas eu não consigo Eu preciso Mas eu não consigo Chegou 10 horas da noite Quem tava no meu snap Viu Começou a chover Aquilo pra mim foi o supra sumo Por quê? Porque eu fingi Que eu não tava indo Por causa da chuva Mas no meu íntimo Eu não tava indo Porque eu não Porque eu sou safada Eu sou safada Eu sou safada Eu fui safada 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 Fada 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 Safada Fada 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 Eu sou safada Na verdade aquilo Pra mim Foi a melhor desculpa Que eu podia andar Porque começou a chuva Eu já tinha uma desculpa Pra dar Eu lembro assim Não fui por causa da chuva E eu venho me sabotando Todo dia Há 10 anos consecutivos Mulher Desde a adolescência Eu quero malhar O bichinho tinha lá Parecia um suspiro de gente Um espirro Hoje eu tenho 24 Tinha 14 anos Já fazia o quê? Já tava querendo pretensão Do malhar O que eu fazia em casa? Olha o nível Você pode perguntar Pra qualquer pessoa Da minha comida Robertiona pode confirmar Eu pegava saco de arroz Esse aqui tá aberto Mas eu já ficava lá Nos quilinhos de arroz Fazendo um supino Todo golpe que eu dava Era nos quilinhos de arroz Engaixamento Nos quilinhos de arroz Fazia serrote Nos quilinhos de arroz Patrulha com revezamento Nos quilinhos de arroz Desde aquela época Que eu era adolescente Eu tinha a pretensão Só que eu não tinha dinheiro Então ali O requisito que faltava Era o dinheiro Pra fazer academia Mas eu me virava Da forma que eu E foi a época Que eu fiquei mais Mais assim Que eu consegui ficar Um pouco mais delicioso Tirando essa época Eu lembro que aí Foi sempre uma lástima Então eu tava na academia E rapidamente Rapidamente eu arrumava Desculpa pra não fazer mais Ou era falta de dinheiro Ou eu não tinha um tênis Eu arrumava qualquer desculpa Eu não tinha o tênis Ou eu não tinha a roupa certa Ou tava um clima muito chuvoso Um clima muito arborizado Irmã Se você é uma pessoa Que procrastina Aonde quer que seja Seja no trabalho Seja na sua faculdade E no seu cursinho Figeia, irmã Porque isso é obra Isso é obra do sabotador Você sempre vai cair Nessa sabotagem Porque ele é feio Ele é sujo Ele é mata Mata Ele é prevenso Quando eu digo ele Não é o inimigo É você mesmo Porque você vai arrumar Desculpa pra tudo Menos pra fazer Porque quem quer Faz Quem não quer arruma Desculpa Isso aí é fato na vida Agora eu tô aqui O dia inteiro Já são 4 horas da tarde Ontem eu não consegui malhar E nesse exato momento Eu tô assim Meu Deus, será que eu vou? Quem será que eu vou encontrar lá? As pessoas são muito malhadas As pessoas são cara de nervosa As pessoas na academia Elas tem cara de nervosa Elas vão me olhar E vão falar Ó o frango Ó a menina moça Ó a flácida Mas então nem aí não Porque eu sou brasileira E eu vou Porque aquela tata era nossa Ela sim, moço Só que eu Vou tentar Me desafiar Esse ano Eu juro Eu juro sim Eu vou tentar, gente Perseverança é o meu nome Em 2017 Perseverança É o meu 2017 Perseverança Eu vou me apresentar Eu vou me apresentar Como é seu nome Perseverança Escarinha Porque eu vou provar Pra vocês Que tudo na vida A gente só não faz Por causa de procrastinação Preguiça Falta de vergonha na cara Desculpins Faloupilha Então A minha luta É a sua luta E a nossa luta É junta Eu vou pra academia Eu vou fazer essa meta Eu vou fazer a meta do Igor Eu vou fazer todas as metas Que eu tenho que fazer Eu vou mostrar pra vocês Todo dia no Snapchat Porque a gente é um bom Bom dia que eu já falei aqui Que a gente se ajuda A gente se sente Que arrepio Que vem da pele Se você quiser também Entrar nesse projeto Meu Deus Eu comecei o vídeo Eu não tinha mentalidade De fazer um projeto Eu tô querendo fazer um projeto Esse é o meu maior defeito Minha mania de ficar Prometendo as coisas Que depois A gente vai fazer um projeto Nesse dia aqui ó Tô sentindo o vídeo Sasha fez Sasha fez Tá entrando aqui em mim Vai fazer um projeto Ai meu Deus Ai meu Deus Que projeto é esse Não vai ser projeto assim Ai feio maromba Porque isso eu não vou conseguir Em um ano Temos que dar um passo menor Do que a nossa perna Porque se a nossa perna é cambota Nós vamos cair de cara E minha perna é um pouco cambota Né? Cês sabem Isso aqui ó Olha a minha perna Se eu fechar o pé Joelho com joelho Joelho tá vesgo Tem um vão aqui no meio O passo que minha perna aguenta É começar a ter um estilo de vida Um pouco mais saudável Do que eu tenho Não vou mudar radical Porque eu não vou conseguir Da noite pro dia Uma pessoa que ama Tudo que pinga Eu amo comer tudo que pinga Pingou eu tô comendo Pingou óleo Pingou gordura É isso que eu tô falando Tô falando Vou tentar me exercitar Com coisas que eu gosto Eu era a melhor criança Que dançava ao tchan Então eu vou tentar Entrar numa aula de dança E se pá Um crossfit Quem já fez crossfit aí É bom? Nossa saiu agora um pedaço de frango Da minha alma Acabei de almoçar Eu acho que se eu Uma pessoa Que não consegue cumprir isso De jeito nenhum Mostrar pra vocês Que é possível Vai ser um desafio gigantesco Pra mim E pra vocês Pra vocês sentarem o que vocês quiserem Seja falar inglês Seja mudar de emprego Seja morar na cidade que você quer Assim como eu fiz Ou qualquer outra coisa Mas assim Lembrando que a gente não tem que fazer academia Porque os outros dizem não Porque tem um padrão de beleza Negativo meu amor Eu me baixo do jeito que eu tô Só quero melhorar Porque eu tô me sentindo Um pouco preguiçosa Eu acordo com preguiça Eu passo o dia com preguiça Eu durmo com preguiça Então eu preciso melhorar isso Porque eu sei Os pontos que eu preciso melhorar Mandioca ou batata Chupa pro glit Não Vai toma 2017 Vai toma Vai toma 2017 Vai ser a nossa hashtag Tudo que você quiser fazer Nesse ano Que você estiver fazendo Seja sei lá Qualquer coisa gente Bota a hashtag no Instagram No Twitter Me marque com a hashtag Vai toma A gente vai mostrar pra 2017 Quem é que manda meu amor Vocês acharam mesmo Que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Vai toma 2017 Vai toma Um beijo Me siga em todas as redes sociais Tchau Você vai ser pra mim Ai Caraca Velho Eu só liguei a câmera E foi o assunto Agora eu tô lascada Tenho que arrumar um pouco Essa coluna também Todo mundo já percebeu Que eu sou assim Um pouco mais endireitada Será que eu consigo? Tipo assim Se eu fosse pegar o arroz Tinha que fazer assim Né Escai Escai Um pouco mais endireitada Tinha que ser